O princípio que conhece não é Bahia, irmão. Vamos lá! Vamos tão rápido poder falar das coisas políticas aqui nessa região. É uma família maravilhosa, que conduz isso aqui com um maior carinho. Olha, tanto que a cidade do Pinho Dado cresceu, tanto que amizou, que nivelou, com apenas todos os apelos. Obrigado. 19 anos. 19 anos e muita luta. E temos hoje uma cidade acolhedora, e temos muito ainda a realizar. E com vocês, com a visita de vocês, eu tenho certeza que nossas cidades estão mais crescidas, mais acolhedoras ainda. Vamos abrir aqui! E a gente vai para o nosso próximo show aqui. E é onde? Eu acho que é só de vocês. Se Deus quiser, será em Guairo. Parabéns! Cadê o Arthur? Cadê o Arthur? Cadê o Arthur? Cadê o Arthur? Uh! Prazerasso de conhecer. Deus abençoe. Agradeço a mim essa cabeça sua. E quero agradecer para a gente, para a gente, porém. Parabéns mesmo! Vamos lá para a finalzinha! Aplausos